Galera, o PKXD tá tão grande que vamos ter que ter carros agora pra poder andar aqui no PKXD. Quer saber melhor? Então fica no vídeo até o final. Bora lá! É pessoal, o PKXD não para de criar coisa nova. E agora chegou uma ilha totalmente diferente aqui do PKXD. Olha o tamanho dessa ilha. Olha o tamanho dessa ilha. Vocês tão vendo isso? É meu cara, o ilha aumentou e vai mudar muita coisa aqui no PKXD. Uma delas é o seguinte, galera. Vai ter que ter carros aqui no PKXD. E eu vou te explicar o porquê que vai ter carros aqui. Tá? Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem umas coisas que eu quero falar também pra você. Então fica até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo o que eu quero falar aqui. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. E aí? Curtiu? Tá gostando? Comenta aqui. Deixa a tua opinião aqui se você tá gostando, se você adorou essa atualização. Eu posso dizer já que eu achei top demais. Olha o tamanho desse mapa. O PKXD tava... Hoje eu vejo como o PKXD era pequenininho, né, galera? A ilha do PKXD era pequenininha. Agora tá gigantesca. Dá pra fazer muita coisa aqui. Muita coisa. E dá também de encontrar muita coisa aqui. Eu tenho um vídeo no canal que já deve ter saído de uma entrada secreta na ilha do PKXD. Eu vou deixar um card durante o vídeo também pra você clicar. E no final do vídeo, tá? Tem uma entrada secreta ainda não explorada aqui no jogo. Eu descobri, já sei onde tá. E eu vou mostrar aí pra você. Mostrei, né, pra você no vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar aqui das... Dos veículos, né, galera? Como a gente sabe, no PKXD saiu bastante veículo aqui. E tem alguns veículos que não temos no PKXD, né? Ó, aqui tem bastante veículo. Eu vou mostrar pra vocês aqui os veículos que a gente tem. Os veículos que a gente tem hoje são uma bicicleta, tem o skate, tem o patinete, né? Também temos o... Eu não sei como seria o nome disso aqui, que é duas rodas. Não sei, é o patinete? Não sei. É, vamos dizer aqui, é um patinete. E temos aqui o que é uma rodinha só. Que eu não sei o nome, como é que se chama disso aqui. Um drone? Não, é um drone. Mas eu esqueci o nome disso aqui, velho. Qual que é o nome disso aqui? Cara, é muito legal andar com isso aqui. Deve andar mais que isso aqui. Esses são alguns itens, ou melhor, veículos que temos no PKXD. Só que são itens que não são muito rápidos. Né, galera? Podia ser mais rápido, né? Por que eu digo mais rápido? Porque, cara, o PKXD tá muito grande. Muito grande. E ele vai aumentar. Provavelmente, eu vou estar de novo naquela parte lá, pra vocês terem uma noção do tamanho que está o PKXD hoje. Pra vocês verem, tem duas escadas rolantes pra chegar até no robozão, né? Antes era mais fácil pra chegar no robozão. Ali, tem uma escada rolante só pra vir até a metade e depois a outra. Eu não sei se é porque temos a atualização de aniversário que vai ter essas duas escadas rolantes. Ou pode ser que esse aqui saia e apareça outra e só fica essa parte aqui pra gente escolher se indo pra lá ou não. Ou um só direto pra lá. Mas eu acho que não. Mas vamos lá. Primeiro, vamos subir aqui pra você ter uma noção do tamanho do PKXDzinho de hoje, né? Ó, vamos aqui abrir a câmera que tu que é errado. Aí foi. Aqui a gente consegue ver melhor. Ó, ó o tamanho da ilha do robozão. Só a ilha do robozão é muito maior que essa aqui. Olha, é duas ilhas. Dá praticamente quase três ilhas dessa aqui. E olha, essa aqui. Bom, ainda ficou pequena perto da ilha do robozão. E tudo isso é muito espaço pra gente. E o PKXD mostrou pra gente o seguinte. Que dá de aumentar muito. Isso aqui tudo em volta podia virar uma ilha só. E pra isso teria que ter daí, sim, veículos pra você andar por aí. E uns veículos que não temos ainda, que pode ser lançado, que ainda é o sonho de todo mundo. Eu acho que muita gente quer, né? São os carros, os karts, né? Que possa andar por aqui. Porque a gente só tem veículos de duas rodas. Quatro rodas quando é o skate, né? Vamos dizer assim. Quando é skate é quatro rodas. Mas aí temos motos. A gente tem moto, cara. A gente tem uma moto gigantesca dessa aqui. E não lançou ainda o carro do PKXD. O carro do PKXD vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Comenta aí se você gostaria de ter carro do PKXD. Então bota assim, ó. Comenta nos comentários aqui. Eu quero carro do PKXD. Seria muito legal porque agora a gente já tem pistas pra poder andar, né? Olha aí. Tem aqui. Tem pista aqui. Tem pista ali. Não é agora só um ciclo, né, galera? Dá de andar por aqui. Eu vou até pegar um veículo pra andar agora. Falei tantos de veículo. Não estou usando um veículo. Aí, ó. Dá de andar de bicicleta por aqui. Poderia ter um carro pra gente poder andar por aqui. Seria bem legal. Eu acho que um carro. E o que mais, galera? Comenta aqui algum veículo que não tem no PKXD. Que você gostaria que tivesse. Claro que o veículo pode ser que venha uma próxima atualização. Uma atualização que aumente aqui a ilha do PKXD. Mas com essa ilha já fica muito legal. Porque com os carros. Poderia também vir algum minigame de carro no PKXD. Né mesmo? Poderia ter alguns minigames assim. Seria muito legal. Eu acho que o pessoal ia adorar demais. Alguns minigames que a gente dispute corrida com os veículos do PKXD. Não só a Cruze Run onde você corre. É uma disputa de tempo. Só que onde você sai correndo. Né, galera? Deixe seu comentário aqui. Quero saber de você. O que você acha. Se vale a pena ou não ter carro aqui no PKXD. Mas ó. Como eu falei. Minigame. Podia ter minigame. Poderia andar pelo mapa também. Porque o mapa do PKXD. Ou melhor. A ilha do PKXD tá muito grande. Então ia ser bem legal. Minigame. E uma ilha maior ainda do PKXD. E carros. Comenta aqui. O que você acha. E não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E ó. No finalzinho do vídeo. Tem quatro vídeos muito legais. Que eu sempre deixo na descrição. Descrição não. Sempre deixo na tela final. Pra você clicar. Então. Fica até o final. E clica ali. Que são vídeos bem legais também. Bom. É isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí